Nasci numa sexta-feira 13 Tenham medo, vão perder e morrer cedo E isso não é segredo, com ou sem razão Não cedo, não devo, eu sou o veneno Eu não tenho coração, eu tenho um buraco negro E se o gato do que chega perto Não te chegue, esperto, não quero Nem tu queres, podes ter a certeza Chama-me cabrão, mas estou certo, estou certo E acabo para sempre só com o prato na mesa Menos louça suja, menos trabalho pela frente Toca em menos companhia, mas ao menos mais tempo E por mais que tenda agir de forma diferente Acabo sempre a destruir autoestimas por divertimento Estou-me a cagar para toda a gente querida Só tive uma mão amiga, a que me deu os sapatos da vida E curei toda a ferida com fita adesiva Para me isolar e proteger dos choques à vista Pois perdi-me num motivo Que me levou a mandar-te para o caralho E percebi que não o tive Mas eu sou livre, sim sou livre Tomei a liberdade de me ver livre de ti Sozinho em noites calmas Estou a arder em noites calmas Álcool em noites calmas Eu em sangue em noites calmas Eu só quero em noites calmas Eu vivo para noites calmas Porque noites calmas, dias felizes Eu vou saltando com uma corda ao pescoço De banco em banco sem razão só por gozo Nem há justificação para tanto esforço A minha vida não é uma puta a desfouço Só me sinto bem quando não sinto nada Nem venho esbido em carne e osso à vista desarmada Sozinho em noites calmas comprimido já parvo A minha calma não nasceu Teve de ser inventada Eu invento portas porque nasci sem paciência Para suportar o peso da consciência E por mais que tenta agir de forma diferente acabo sempre Para varrer problemas debaixo do tapete Que seja eu a razão pela qual te vais É que sou tão negativo que atraio problemas jamais E afasto pessoas aparentemente sem motivo Deixa-me sozinho eu acho que morrer da merda comigo Hoje perdi-me num motivo Sim perdi-me Que me levou a mandar-te para o caralho E percebi que não o tive Mas eu sou livre, sim sou livre Tomei a liberdade de me ver livre de ti Sozinho em noites calmas Estou a arder em noites calmas Álcool em noites calmas Eu em sangue em noites calmas Eu só quero noites calmas Eu vivo para noites calmas Porque noites calmas, dias felizes Sozinho em noites calmas Estou a arder em noites calmas Álcool em noites calmas Eu em sangue em noites calmas Eu só quero noites calmas Eu vivo para noites calmas Porque noites calmas, dias felizes Porque noites calmas dias felizes Dizem que a ressaca mata Mas hoje matei a ressaca Eu não sou eu